Olha só gente, a história é longa, não é? Tudo começou com uma ação no Ministério Público Estadual em 2007, mas depois da resistência do setor, das muitas ameaças de multas e da pressão da sociedade, parece que já existe uma data para o lançamento do edital de licitação para os ônibus aqui da capital laguana, 13 de setembro. Será a primeira licitação das linhas na história de Maceió. Mas o que isso significa na prática? Vamos saber agora ao vivo com o nosso repórter Marco Aurélio Melo, que como a gente viu, hoje está no bairro do Farol. Aurélio, bom dia. Essa licitação está gerando muita expectativa, não é? E como, Aline? Bom dia a você, bom dia a Oscar. Principalmente, claro, expectativa de quem depende do transporte público em Maceió, daquelas pessoas exatamente que estão nos pontos de ônibus, aguardando tanto tempo para que passe um dos veículos. Mas quem fala sobre esse assunto, sobre esse processo de licitação, é a promotora de justiça, Fernanda Moreira, que está aqui ao meu lado. Bom dia, promotora. Qual a expectativa, o que deve mudar efetivamente para esse usuário do transporte com o processo de licitação? Bom dia a todos. Bem, há uma expectativa, como você falou, imensa em torno desse processo. Porque hoje não adianta só entregar, licitar as linhas de ônibus que nós temos hoje no sistema do transporte coletivo. O que motivou exatamente essa concessão de prazo, de anuir no prazo que a SMTT nos pediu, foi que é necessário pensar a cidade como um todo. Ou seja, hoje não vai atender ao interesse da população que você transfira ao setor privado as linhas de ônibus que a gente tem. A gente precisa repensar a demanda da cidade, pensar em linhas de ônibus que não atendem determinados bairros, pensar no cidadão que precisa tomar dois ônibus para chegar ao seu destino. Então a gente tem que pensar na integração do sistema, pensar em estações de transbordo, onde o trabalhador, o cidadão, possa parar em um determinado ponto e aquele ônibus não ficar congestionando as vias públicas, que já estão saturadas, como a gente está vendo aqui hoje na Fernandes Lima. Então tem que se pensar na cidade como um todo. Se fazer um plano diretor para que o transporte coletivo possa funcionar de uma forma mais satisfatória. Na promotora, nós temos uma pergunta do estúdio. Oscar? Doutora Fernanda, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui no Paios de Sara Amanhã. Então, pelo que a senhora falou, não basta apenas licitar e trazer novos ônibus ou uma quantidade maior de ônibus para a cidade. É preciso um grande reestudo da real necessidade de Maceió, do que realmente Maceió carece em termos de transporte público, doutora? Exatamente. Você resumiu bem a questão. Se hoje for simplesmente entregar para uma concorrência ampla as linhas que tem, certamente não resolve o nosso problema. E daqui a três, quatro anos, talvez menos, a gente já precise repensar e tenha toda essa dificuldade de novo para recomeçar. Agora, eu repito, a questão da SMTT agora é de muita responsabilidade, porque nós vamos cobrar passo a passo essa demora nessa apresentação do estudo, mês a mês, acompanhando o que efetivamente vem sendo feito. E a gente espera realmente do poder público municipal uma solução que venha realmente atender aos anseios da comunidade. Nós temos outra pergunta do estúdio, Aline. Bom dia, promotora. Uma vez feita a licitação, quais serão os critérios para a escolha das empresas de ônibus? Bem, os critérios para a escolha vai depender do que for consignado no edital. Tem a lei que rege exatamente essa concessão para o setor privado. Existem várias regras que fica impossível de nominar, mas isso certamente vai ser obedecido aos parâmetros legais. Outra coisa que a gente tem pensado, até ontem eu vi no Bom Dia Brasil, foi a questão da acessibilidade, que nós não temos essa acessibilidade hoje nos ônibus aqui da cidade. E nós temos um contingente de deficiente físico que precisa ser atendido. Então vai ser um trabalho nosso, também do Ministério Público, procurar inserir dentro desse processo também a capacitação dos ônibus para receber as pessoas com necessidades especiais. Doutora Fernanda, quando a gente fala em expectativa por parte dos passageiros, dos usuários, por exemplo, há uma dúvida muito grande que as pessoas geralmente falam. Aquele morador que está na periferia e que ele é atendido por uma determinada empresa, a partir desse processo de licitação, por acaso, esse bairro, essa comunidade, poderá ser atendida por uma ou duas empresas, porque aí ele teria opções, mais opções para se deslocar? Com certeza. O que a gente espera é que a demanda seja atendida de forma ampla. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Muitas vezes eu já perdi funcionários que moram em bairros afastados da minha casa que não conseguem chegar lá, que não conseguem chegar no trabalho no horário correto, no horário adequado. Isso deve acontecer com vários cidadãos. Então, na verdade, não tem essa história de uma empresa que vai atender. Tem que se pensar a cidade como um todo, como vai atender, que empresa, não sei de que forma, vai contemplar esse ponto. Mas o que se espera é que a cidade seja atendida coletivamente, onde todos os bairros, todos os bairros dos mais longíquos, tenha esse acesso da população para que ele possa trafegar livremente. Nós temos outra pergunta do Oscar. Doutora Fernanda, muitas empresas alegam, inclusive possíveis empresas que possam atuar aqui em Maceió, que um dos grandes problemas de manter uma frota de qualidade ou de trazer também um preço mais acessível à população, seria o excesso de gratuidade, que não existe uma novatização com relação a isso. Seria interessante também, o Ministério Público pode gerir nessa discussão para tentar chegar a um denominador comum pelo excesso de gratuidade que existe no transporte público aqui em Maceió? Olha, na verdade existe uma lei municipal que regulamenta o assunto e ela concede a gratuidade para várias pessoas com questão de doença e tudo e nós já recebemos até essa solicitação também do outro lado da população que sofre porque tem que arcar com essa gratuidade. Inclusive, nessa lei municipal não especifica quem vai arcar com o custo dessas concessões e nós já encaminhamos esse processo para a promotoria de defesa do consumidor para que ela possa analisar a questão tanto do âmbito do consumidor como também das pessoas portadoras de alguma deficiência ou de problemas de saúde para que possa equacionar isso da melhor maneira possível. Doutora Fernanda, como garantir então o processo de licitação real sem aquele jogo de cartas marcadas, né? Já que as empresas que resistiram tanto, resistem tanto a esse processo de licitação acabem sendo as mesmas que ganham o processo. A publicidade, a transparência, os novos mecanismos que nós temos a própria fiscalização da sociedade em torno desse processo porque garantias efetivas a gente não pode oferecer. Agora a gente tenta de qualquer forma minimizar isso colocando à disposição mecanismos que possam salvaguardar exatamente essa transparência. Muito obrigado então, doutora Fernanda, por sua participação aqui no Paz do Saramanhã. Portanto, Oscar, Aline, como vocês viram, há uma expectativa muito grande. O tema é polêmico, há resistências, mas o jeito é aguardar aí a publicação desse edital que é quem vai, é o instrumento que vai definir as regras aí do processo licitatório. Voltamos aos estúdios do Paz do Saramanhã. E o tema é polêmico, Marquinhos, que é a primeira vez que se discute isso, né? Pela primeira vez a história de Baciola, nós seremos o processo de licitação do transporte público. Ou seja, existem muitas dúvidas com relação ao andamento desse processo, né? Exato. E a expectativa é grande também para os rodoviários, né? Será que vão ter os empregos mantidos? Essa também é outra polêmica que fica nessa história. Ou, de repente, a geração de novas vagas de emprego? Enfim, são dúvidas que vão ser respondidas até setembro, né, Marcos? Pois é, e de acordo com a promotora, né? É um processo bem mais amplo, né? Então, é realmente, existe a necessidade de uma discussão aprofundada, já que não se trata apenas, né, de licitar linhas, mas sim, como ela mesma disse, repensar o sistema de transporte, repensar a cidade de Maceió. Agora, deixa eu aproveitar a sua presença aí no elevado do CEPA, né? Quando você deu o primeiro bonde, o tempo estava bonito, né? E eu olho para o céu e parece que o tempo em Maceió começa a fechar. É isso, Marquinhos? Não, mais ou menos, né? É o ângulo, né? A verdade, o tempo continua bonito, né? A imagem por trás, a imagem por trás, mostra que ele está meio fechado, né? É, está bastante nublado, bastante com nebulosidade, mas o tempo parece firme, deve continuar assim. Não sou nenhum meteorologista, mas arrisco dizer que hoje o dia vai ser de sol, muito sol e muito calor. Então, aproveita e mostra pra gente mais uma vez o trânsito na Avenida Fernandes Lima. Pedi então aqui ao Milton pra mostrar. Como a gente pode observar nas imagens, o trânsito flui com bastante tranquilidade no sentido centro-bairro e continua bastante confuso, bastante complicado no sentido oposto, que é exatamente bairro-centro. As pessoas continuam se deslocando aí para o trabalho. Há vários pontos de lentidão, mas é preciso mais uma vez o motorista ter bastante paciência que ele chega lá. Pode até chegar atrasado no trabalho, mas ele chega. Muito obrigado, Marquinhos. Nosso garoto hoje do tempo e do trânsito também. E do trânsito, obrigado. Agora é impressionante, além de chamar a atenção, quando a gente mostrava a imagem, as pessoas têm o costume de frear em cima. De frear em cima, é terrível, né? A gente fala tanto aqui, semana passada falamos de direção defensiva, mas parece que está difícil de entrar na cabeça, né? É isso que é um pra caramba, né? É isso que é um pra caramba, né? É o... Tchau, tchau. Tchau.